tá rolando na internet, só você é burra aquele vídeo que você não postou porque tava muito legal que você esqueceu que existia com telespectos e como eu sou burra mesmo, acabou e eu acabei de falar desse vídeo tô fazendo desse tamanho e agora tá acabando com sacurante que compensa compensa mesmo, tá gente? porque o corante que eu vou colocar é para tecido mas vale a pena comprar esse corante de tecido porque ai vai cair muito cai um pouquinho ai, cai um pouquinho que começo o dedo, né gente? esse é uma palma de com o dedo é legal dá uma textura boa dá pra você também saber a textura como vai ficar essa slime então vamos pra lá pra ver como vai ficar essa slime não sei se não vai ficar slime, né? vixi aqui gente tem uma uma negócio que tu mexe só que eu tô segurando o meu então eu deixo aqui eu vou pegar o dedo um pouquinho um pouquinho tudo isso bem tudo isso bem tudo isso bem Pronto, coloquei e vamos tirar a minha estrela. A Tocida é estranha, não tô assim. A Tocida é estranha, não tô assim. A Tocida é estranha, não tô assim. Vou pegar mais um pouquinho, porque não ativou. Eu acho que vai ativar. Ai gente, tô calada pra dar ponto. Tô tentando tirar da minha mão, porque tá pronto. Tomará. Aí na sua casa eu falo assim, Tomará, Tomará, Tomará. Aqui nessa conta, vocês vão me ligar da fase A. Tem um pedaço aqui, gente, que já tá ativado. Eu tô rafando toda essa slide, que já tá ativada. Só que eu acho que vou ativar mais, porque não aumenta a cola, né? Tipo... Mas eu acho que você vai ativar mais com esse pouquinho. Vou pegar mais um pedaço aqui. Vou pegar mais um pedaço aqui. Um pedaço aqui. Olha, deu um pouquinho de ponto. Só que eu não peguei mais. Um pedaço aqui. Um pedaço aqui. Um pedaço aqui até a ponta. Não quero colocar mais nada, mas eu vou deixar aqui até a ponta. Um pedaço aqui. Um pedaço aqui, gente. Um pedaço aqui. Um pedaço aqui que ela tá chegando em casa. Então Ai, o sopão não faltou Essa coisa está acesa Só que o sopão não espere Tava se brincando com você Eu fui lá no quarto E eu não passei pela porta Porque o bicarbonato estava na minha mão Eu deixei ali na Amiga, o bicarbonato E Agora eu tenho Não guarda isso aqui Não guarda isso aqui Não guarda isso aqui Ainda bem que esse vídeo acabou, que eu falei que ele vai tirar do certo, acabou com o vídeo, não gosto nada de gravar, a gente faz isso pra ficar milionária. Essas pessoas chatas, vi. Eu não tenho que limpar isso, só que a pessoa está... Eu não tenho que limpar isso tudo, porque ninguém vai tirar do certo. Eu não tenho que limpar isso tudo, porque ninguém vai tirar do certo. Eu não tenho que limpar isso, mas eu não tenho que limpar isso, não vou dar. Não vou poder faltar nem um pouquinho. Eu tenho agora, se milionária, só uma mulher com a minha aventura precisa mais de trabalho. Ficou meu, acredito sempre em mim, acredito. E o que que aconteceu? Ficamos milionárias, bem. Não, não. Não, não estouничando. Não estouacendo. Não estouacendo com a boca, ricicleta, brincando. Não estouacendo com a boca. E o barzinho tem 200 reais. Estão com uma parte enorme assim, por amanecer muito. Tenho certeza que uma demoração não existe. Estou mudando o que quiser. Eu acho que vai amanecer mais um pouquinho. Ah não, vai ficar nesse mesmo ponto. Vou fazer aqui, mas tem uma mistura que se retenha. Ela é absolutamente um quanto a gente pode expulgar. E ficou muito pegadíssimo. Porque eu posso agarrar e falar com o meu corpo. Porque ficou muito com muita consistência. E ficou muito com muita consistência. E eu vou deixar aqui no ponto. Olha só daqueles que não fez isso mesmo eu vou. Ele é o Pascal. Olha esse cabe-cabeço lindo! Eu não sei esse cabe-cabeço, olha. Ele é um mojes. Olha só. Ele é cada vez, olha só. E o teu cara é todo pra toda hora. Mas vamos conseguir ficar milionárias, aquelas pobres, aquelas ricas, eu não vi. Porque eu não sei que eu não vi, eu sei que eu vou ficar rica, mas eu não consigo. Ou se não mudou. Vamos ver. Imagina com esse pano sério, que eu comprei ontem. Ai, já tá muito velho. Nem com a minha mão, cara, eu não vi. Olha, eu tô até velho de um milho. Ai, eu tô crendo. Eu tô até velho. Agora eu vou ver. Não, não, não. Eu tô até velho. Eu tô até velho. Eu tô até velho. Tá vendo, gente? Tá ficando muito boa Ai, que susto! Ah, mãe, para de brincadeira! Eu fui! Eu fui! Que piscina? Que piscina? Ah, cara, não passou a coisa não. Eu quero ir no telefone. Eu espero que você tenha colocado pra carregar. Tá vendo? Mãe! É isso aí. Foi a primeira coisa que eu te pedi. Foi minha, mãe. Não, gente.